E aí meus amigos, tudo jóia? Chegaram duas caixas lotadas de videogame, tudo conservado, itens que vieram direto lá do Japão, tá? Só que nesse vídeo eu só vou abrir apenas uma caixa, então vamos ter a parte 2 desse vídeo, beleza? Bora lá ver o que chegou. E essas são as duas caixas lotadas de game até a tampa, tá gente? Então eu vou escolher uma dessas duas caixas aqui pra poder mostrar nesse vídeo e a outra vai ser mostrada no outro vídeo, beleza? Todos os itens aqui vão estar disponíveis pra venda, tá? Então manda mensagem aí nos meus contatos que estão nos comentários ou na descrição desse vídeo. Porque as coisas aqui, gente, vai rápido. A galera sabe já o esquema aqui do canal como que é. Essas coisas quando vem lá do Japão, sabe que é bem conservadinho, um preço legal. Então sai muito rápido, tá? Então não perca tempo. E você que é novo no canal, se inscreva aí, porque nesse canal aqui você também é ajudado a crescer a sua coleção, beleza? Então bora pro vídeo. Vou escolher uma aqui agora pra poder mostrar. Eu escolhi esse daqui porque parece ter muita coisa interessante, né? Tem até uma churrasqueirinha Playstation. Será que isso aqui é uma churrasqueira? Vamos ver, né? Deixei tudo espalhado aqui na cama, gente, que dá pra ver melhor. E agora a gente vai ver o detalhe de cada coisa, tá? Vamos começar por aqui, ó. Essas coisas legais. Essas daqui, ó, são bolsinhas. Essa daqui, ela tem o formato do Mega Drive, né? O primeiro Mega Drive. Olha que show de bola. Esse aqui você põe qualquer coisa. Pode ser que seja original, né? Tá ali a marca da Sega. Essa daqui também é legal, porque tem o formato do controle do Sega Saturn. Olha que show. Tem um zíperzinho aqui atrás. Bem legal, né? Bom, agora vamos pro que interessa. Essas daqui, né, a gente tem certeza que são 100% originais. Vamos lá. O T-King of Fighters New Wave. T-King of Fighters é um dos meus jogos preferidos. Essa versão aqui, ela é muito boa. Ela é meio que uma atualização do T-King of Fighters 2002. Tem bastante personagem legal que não tinha lá. Como o Saishu. Tem bastante coisa legal. Gosto muito desse aqui, ó. Achei que esse aqui deveria fazer mais sucesso que o 2002. Mas não foi bem assim, né? Muito bom esse jogo, tá? Tem vários modos de luta. Bem top mesmo. Curto muito esse jogo. New Wave. T-King of Fighters 2003, infelizmente, né? Não é um bom jogo. Porque mudaram muitas coisas. Antigamente vinha Striker, né? E esse daqui você pode mudar o personagem no meio da jogatina. Parecendo com Street Fighter. Então não caiu muito bem no gosto da galera. Porém, esse jogo por não ter sido muito bom. Não ter vendido muito. Ele é até um pouquinho chato de encontrar. T-King of Fighters 2003, tá aí. Ó, SNK vs Capcom 2. Baita jogo, né? Dispensa apresentações. Essa aqui é a primeira vez que eu pego esse jogo. Bazar AX. Bom, enfim. Esse aqui eu não manjo muito porque é a primeira vez que eu pego esse jogo, né? Vai, tá bem top. T-King of Fighters 11. Muito bom esse jogo, viu? Bom demais. Eu lembro que a primeira vez que eu vi ele, eu falei, nossa, será que é de verdade um T-King of Fighters novo? E era mesmo. É muito bom esse joguinho aqui, viu, galera? Bem da hora mesmo. T-King of Fighters 2001. Aí, nessa época aqui, a T-King of Fighters já era da Playmore, né? Aí eles mudaram bastante coisa. Aqui, ó. SNK, Playmore. Então, aqui tem os Strikers, né? A galera não curtia muito Strikers. Bom, aqui mais um T-King of Fighters 11. T-King of Fighters 2000. Da versão de KOF com Strikers, essa daqui é a que eu mais gosto, gente. Essa daqui é legal. T-King of Fighters 2000, curto pra caramba. Muito boa. É com Strikers também. Aqui tem uma porção de jogo do Dragon Ball. Mais jogos do Dragon Ball. Esse aqui é SVC Chaos. SNK vs Capcom. Baita jogo, hein? Foi uma junção aí do Street Fighter com o T-King of Fighters. Jogar só o Kyo e o Ryu aí, se gladiando, né? Se estranhando. Muito top. E aqui é o Soul Calibur. Soul Calibur 2. Joguinho da hora também aí. Pra Playstation 2. Beleza? E aqui, gente, olha só o tamanho desse jogo. É o jogo de Itú, hein? Olha a diferença da capa do Play 2, né? Padrão, original padrão, pra esse jogo aqui. Rapaz, isso aqui é um jogo de Itú, né? Aqui no Itú tem umas coisas assim, grandes, né? Bom, nunca vi esse jogo. É o 2Hert 2. Mas essa aqui é uma versão... Imagino eu que é uma versão especial do jogo. Parece Atena, né? Legal. Atena do T-King of Fighters. E olha só como que é por dentro. Aí tem o jogo tamanho padrão, tá? Aqui. Olha aí que maneiro. Tem aqui a Soundtracks, que é as músicas do jogo. Bem bacana também. Olha aí. E aqui deve ser algumas... Algumas artes, né? Ah não, olha que show. Tem um calendário. Tem um calendário também aqui. Deixa eu ver se aqui é as artes. Aqui deve ser bem as artes, né? Legal dessas edições especiais do Japão. Essa aqui, ó. Que tem as artbooks, né? Muito top. Bom, gente. Legal. Mas o que me chamou a atenção desse jogo aqui, com certeza, foi o tamanho dessa capa. Que eu nunca tinha visto. Quem já viu uma capa dessa aqui, ó. Manda mensagem nos comentários aí. Que é a primeira vez que eu vejo. Fiquei até espantado quando eu vi. Agora uma porção de controles. Controles do Nintendo 64. Olha, analógico muito bom. 100% ou próximo do 100%. Aqui, ó. Edição... Aquelas edições especiais sabores, né? Aqui, ó. Mais um. Essa aqui é a edição do... Atomic Purple. Essa daqui, se não me engano, é do Mario Kart. Essa edição aqui. Que ela é preta na frente. E cinza nas costas. Muito bonita também. Mais controles aqui. Só que esses daqui são padrão... É... Do Playstation 2. Originais padrão. Play 2, tá? Tem uns aqui. E tem uns que são diferentes, ó. Tá vendo isso aqui? Esse aqui, ele é meio cinza, sabe? É uma edição diferente. Só que do Playstation 1. Olha aqui, ó. Olha a diferença dele. Para o... O preto padrão de Play 2, né? Tem uma diferença pouquinha aí. Mas tem. Vamos aqui, ó. Mais... Tem esse aqui que tá mais conservado. Esse aqui que tá mais conservado. Ele é essa cor aqui, ó. Meio carbono, né? Não sei. Meio estranho essa cor. Não manjo qual que é essa cor. Bom. Controles. Originais. Aqui veio um multi-tape. Para você jogar com quatro pessoas. Aqui era legal você jogar futebol. Com quatro pessoas. Bem top. Esse aqui eu vou ter que dar uma olhada melhor, galera. Não sei se ele é relacrado aqui, tá? Eu vou ter que ver. Mas olha só que show de bola. Tá com uma caixinha ainda, hein? Que top. Vamos a esses jogos aqui agora. Star Fox 64. Vai tá jogo aí do Nintendo 64. Crash. Esse aqui é o Crash 3 do Playstation 1. Olha aí que legal. Tem até o Spin Card, ó. Que top, hein? Mario 64, japonesa. Essa daqui é legal porque ela é toda em inglês, tá bom? Dá pra você entender certinho. Tem os menus tudo em inglês. Show de bola. E aqui jogos do Famicom. O primeiro Nintendo aí, né? console. Esse daqui é o Dragon Ball Z. Essas daqui eu não sei ainda, gente. Eu vou ter que traduzir. E ver quais são. Essas daqui eu não manjo, não. Tem mais dois joguinhos aqui. Só que esses são do Game Boy, ó. Mario Land. E essa daqui, como é amarela, provavelmente pode ser uma Pokémon, hein? Ah, não. Donkey Kong. Donkey Kong 1. Do Game Boy Color. Olha. Show de bola, hein? Não tinha visto ainda essa versão amarela. Que top. E aqui alguns jogos do Super Famicom. Donkey Kong 3, bastante. O Donkey Kong 2 também. E a Donkey Kong 1. Quem quiser fazer coleção, dá pra fazer agora a trilogia. Donkey Kong 1, 2 e 3. Também vieram dois Super Famicom na caixa. E esse é o estado no qual se encontra os Super Famicom. Pra quem não sabe, Super Famicom, esse aqui é o Super Nintendo japonês, tá? Esse aqui lançou primeiro. Depois fizeram a versão americana. Que a gente conhece lá do Super Nintendo, tá? Esse aqui era comercializado somente no Japão. Olha que legal. Os controles. Controles bem conservados, né? Aqui a fonte. E uma curiosidade, gente. Os controles do Super Famicom são bem pequenininhos com relação ao do Super Nintendo. É bem pequenininho. Isso aqui é assim mesmo, tá? Aqui no Japão lá. Me falaram uma vez que as casas são menores. São bem pequenininhas. Então não haveria necessidade de ter um cabo grande, né? E consequentemente um cabo maior te gera mais custo de produção, né? Então os japoneses são muito eficientes. Então eu creio que até nisso eles pensaram, né? Olha que show de bola. Tá aí o outro Super Famicom aqui também. Mais um controle aqui do Super Famicom. Esse aqui ele veio solto. Ó, bem conservadinho. Cabinho curto, né? Normal. Original. E algumas Rockman. Rockman X3, X2, F0, Samurai Spirits. Ó, Street Fighter Turbo. Super Bomberman. Super Mario World. Olha a Super Mario World. Japonesa como que é. Street Fighter. Rockman X7. Mais Street Fighter. Super Bomberman 2. Super Bomberman 3. É, Fatal Fury. Dragon Ball Z. Mais Donkey Kong. Mais Rockman aqui. Só que esse é o Soccer. Dragon Ball Z 3. E galera, por último eu deixei isso aqui, ó. Vou mostrar pra vocês em detalhes. Galera, sobre esse item eu não tenho informações pra dar pra vocês. Porque eu não manjo muito dessas Action Figures, tá? Mas vocês que manjam aí, ó. Olha aqui, ó. Tá escrito aqui embaixo. Movie Master Piece, né? É, Die Casting e Rat Toys. Esse aqui, galera, é uma Action Figures top do Iron Man, tá? Esse aqui é a parte de fora da caixa, tá? Uma parte de fora da caixa. E dentro dela tem esse isopor aqui, que vocês estão vendo. Esse isopor. E quando você tiver... Isso aqui é bem apertado, tá, gente? Já deixei assim que fica mais fácil de eu abrir e mostrar pra vocês. Olha só que top, galera. Olha só que top. Tem o Iron Man aqui. Muito detalhado. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha as mãozinhas dele aqui, ó. Até os dedos se mexem, ó. Olha. Todo articulado. Até os dedos, mínimos detalhes aqui, ó. Se mexem. Muito top. Não sei se a câmera vai pegar legal. Olha só que legal. Galera, esse item aqui, ele tá sensacional, gente. Aí tem aqui as mãozinhas pra você trocar, né? Tem as coisinhas aqui pra você substituir. Não tem arma. Você equipar ele com armas, né? Olha. Bem top mesmo, hein? Muito legal. Ó, tem mais mãos aqui também. Mais uma passada aqui pra vocês verem de outro ângulo, tá? Outra iluminação. Acho que aqui mostra melhor. E ele é bem grande, ó. Minha mão é grande, gente, ó. Dá mais de um palmo e... Um palmo e quatro dedos, mais ou menos. Bem top, hein? Eu tirei ele da caixa, porque aí fica melhor de ver, ó. Ó, a mãozinha toda articulada. Não sei se isso daqui acende, tá? Mas é bem top, ó. Você fazer vários movimentos. Ele é todo articulado, como se fosse um corpo humano mesmo, tá? Todas as dobras do corpo humano ele imita aqui, tá bom? Bem show de bola. Pra finalizar, achei aqui o manual dele. Olha que legal, ó. Ele tem uma pistola ali em cima, ali, ó. Que atira. Ele acende também as luzes dele. Tem que pôr uma bateriazinha pra isso, ó. Top, hein? Esses são os últimos três itens. Deixa eu mostrar essa maletinha aqui. Eu chamo de lancheirinha, né? É uma maletinha metálica. Ó, Pocket Monster. Se eu não me engano, é Pokémon em japonês. Desse jeito chama, ó. Olha só que legal. Pra você guardar aí os itens relacionados a Pokémon. Aí aqui tem essa travinha. Vamos abrir aqui pra ver. Ó, vazio. Só pra guardar itens mesmo. Agora vamos pra esse volantezinho aqui do Sega Saturn. A caixa tá vazia, porque eu já tirei ele daqui de dentro. E ele está aqui fora. Olha só que maneiro. Pra você jogar o Daytona USA, né? Aqui a gente chama de Daytona Usa. Ó, os Pedal Shift, né? Que falam? Você trocar a marcha aqui, ó. Os botõezinhos. Olha que maneiro. Tá aqui, ó. O conector. O Sega Saturn. Tá? É o itenzinho original, beleza, gente? Tá aí, ó. Bem maneiro. Às vezes a galera está colecionando o Sega Saturn. E com certeza falta um item exótico desse aqui, né? Olha aí, que legal. E esse aqui, gente, é o último item. Eu acho que é uma churrasqueira, hein? Só que antes de mostrar ele, ó. Vou mostrar esses daqui também, que eu não tinha visto, tá? Mas chegaram também mais esses jogos aqui do Super Famicom, completinho com caixa. Olha que coisa linda essa daqui do Mickey. E mais esses joguinhos aqui, tá bom? Ó, então tem o Super Street Fighter 2 também. Legal, né? Olha só o conteúdo da caixa. Tá aqui, ó. Ele é uma edição do Space Invaders, tá? Ó, tem esse visorzinho aqui. Eu não sei como funciona, tá? Eu tenho que traduzir esse manual ali e entender como que é. Mas eu já vi que aqui embaixo, ó. Tem um manchizinho. Botão Select Start. Tem mais botão aqui, ó. Beleza? Isso aqui deve ser... Olha, pelo que eu entendi aqui, olhando mais ou menos nessa gravura, você encaixa um controle do Playstation 2 aqui, numa posição onde dê pra jogar. E aí ele simula aqui, ó. Você jogando num fliperama, de repente, né? Aqui tá o jogo. Tá? E tá aqui, ó. Acessório bem curioso. Isso aqui deve ser muito... É... Não gosto de usar essa palavra, né? Ninguém gosta. Mas isso aqui deve ser bem raro. Bem legal isso aqui, viu? Né? Coisa que a gente vê todos os dias, não. Eu posso até dar uma estudada. Ver se vai funcionar aí num Playstation 2 certinho. Porque aqui, ó. Mostra alguns arcades. Não sei. E aí eu posso até mostrar um vídeo, assim, mais ou menos... Mais dedicado, né? Sobre esse item. Que top, né? Bom, galera. Então esse daí foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Bastante coisa curiosa, legal. Sempre quando vem essas caixas do Japão, vem umas coisas bem legais e curiosas e tudo conservadinho, né? Todos os itens vão estar disponíveis pra venda, tá? Então precisou de qualquer coisa aí. Meus contatos estão na descrição. Valeu, galera. Bom domingo. E até as lives de quinta-feira, às 8h30 da noite. É nóis. Tchau, tchau, tchau. E aí E aí